Com a calcinha enterradinha Sim, calcinha Solta-se, puta! Solta-se, puta! Como é que eu vou? Vai jantando! Vai jantando! Vai jantando! Vai jantando! Como é que eu vou? Vai jantando! Vai jantando! Vai jantando! Solta-se, puta! Vai jantando! Vai jantando! Vai jantando! Vai jantando! Como é que eu vou? Vai jantando! Com a calcinha enterradinha Sim, calcinha Solta-se, puta! Tóxico! Só te coro! Vai jantar, vai jantar, vai jantar, vai jantar Com a calcinha enterradinha Vai jantar, vai jantar, sim calcinha